São abacaxis de primeira. Para isso, a lavoura é monitorada constantemente pelo Antônio, que é o produtor, com o suporte do Eric, que é técnico de campo do Senar Goiás. Mas antes de receber a assistência técnica, os desafios foram muitos. A começar pelas mudas. Não conhecia, eu comprei as mudas e vinha de qualquer jeito. Então, acaba perdendo. E, para falar a verdade, até desminta. Essa aqui mesmo eu replantei mais da metade dela. Ele confeccionava e vendia calçados em vários estados do país. Mudou de ramo sem entender detalhes de fruticultura. As coisas só começaram a ter um direcionamento diferente com a chegada do Senar Goiás. Então, o primeiro trabalho que tinha que ser feito aqui é a seleção de mudas. Seleção de mudas no cacho, antes de tirar da roça, e na roça também depois de ter plantada. Foi o primeiro fator. Tinha muito índice de doença, doença e praga. E também tinha necessidade de adubação, calagem, que não fazia, nunca tinha feito. Não tinha análise de solo. Então, esses eram os dois fatores principais que eu vi para começar a trabalhar. O Senar vem agregando valores e qualidade. O produtor, que também é conhecido como Toninho, no município de Jaraguá, é exemplo não só de dedicação para ter uma boa lavoura de abacaxis. Construiu a Franck. Feita com a junção das várias peças de outros veículos, a máquina faz o sistema de adubação, fecha de irrigação e aplicação de defensivos. Trabalha com ela para tudo. Então, eu não carrego o peso nas costas, né? E a gente pega trabalho. Eu e mais um trabalho, a gente faz serviço para 12 pessoas. Assim, só durante a colheita, é preciso contratar uma boa quantidade de mão de obra. Não só para a retirada dos frutos, mas para encher os caminhões. Toninho também destaca a importância de um bom gerenciamento. O Senar, na verdade, ele te orienta tanto na parte de administração de custo, né? Então, desde o começo, o gerenciamento da lavoura é o importante hoje. Para receber a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, procure um sindicato rural. O objetivo agora é expandir a plantação, seguindo todas as orientações que garantem o sucesso da lavoura. Com assistência técnica, ele melhorou bastante a qualidade de frutos, tamanho e também o índice de mortalidade. Diminuiu muito mesmo. Então, está tendo uma porcentagem maior de frutos colhidos.